Essas iniciativas todas de proteção a pessoas que perderam o ganha-pão por causa da pandemia do coronavírus têm amparo em exemplos históricos. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que o governo Bolsonaro deve seguir esses exemplos. Economistas afirmam que o governo Bolsonaro tem o poder de agir para proteger os cidadãos das consequências econômicas dessa pandemia. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam apenas 2% do nosso PIB. Os governos dos Estados Unidos e da Europa anunciaram que vão gastar bem mais para ajudar suas economias e os cidadãos mais pobres. Os Estados Unidos vão gastar 6,3%, a Alemanha 12% e a Inglaterra 17%. Ricardo Paes de Barros, doutor em Economia pela Universidade de Chicago, trabalhou por décadas no IPEA com pesquisas sobre desigualdade social e afirma que é hora de o governo Bolsonaro gastar mais para proteger os mais necessitados. Eu acho que nós somos um país suficientemente rico a ponto do próprio Bolsa Família representar uma porcentagem mínima do orçamento do país. Então, com um pequeno endividamento, nós certamente teríamos os recursos para aliviar as necessidades das populações mais pobres. Para ajudar a população mais pobre, o governo Bolsonaro anunciou até aqui medidas como antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, antecipar o pagamento do abono salarial, liberar 3 bilhões de reais a mais para o Bolsa Família, o que corresponde à inclusão de mais 1 milhão de famílias como beneficiárias, criar um auxílio de 200 reais por mês a trabalhadores informais. Esse valor foi elevado hoje para 600 reais. O doutor em economia acha que o governo está fazendo pouco. Os programas que foram apresentados de transferência de renda são muito acanhados e deixam de fora uma parte enorme do pessoal ocupado na informalidade e dos desocupados. O programa que o governo apresentou é antecipa-se uma renda futura de quem tem renda. Então, não é uma renda adicional para aquela pessoa. Ela tem renda, vai receber o 13º no fim do ano? Não, você antecipa isso. Então, a pessoa tem a renda agora e não tem no fim do ano. Isso não é transferência de renda. Ou seja, do ponto de vista econômico, você não fez nada. É isso que precisa ser corrigido. É pegar quem está desempregado, quem está na informalidade e quem está desocupado mesmo. Nos últimos 100 anos, algumas das maiores crises do planeta só foram resolvidas com muito dinheiro de cofres públicos. Durante a Grande Depressão, na década de 1930, o presidente americano, Franklin Roosevelt, criou um grande programa de gastos com obras públicas para gerar empregos e programas sociais para quem não tinha renda. Foi o New Deal traduzindo novo acordo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou hoje do governo federal um pacote de ajuda para que trabalhadores formais e informais e empresas possam se manter financeiramente e, ao mesmo tempo, cumprir a orientação da Organização Mundial da Saúde para manter o isolamento social. Maia afirmou que o governo não deve, neste momento, se preocupar com o impacto que essa despesa terá nas contas públicas. A nossa intenção é que a gente possa tratar de todos os segmentos da sociedade. Na área do emprego formal, na área do trabalhador, nós estamos ainda, quer dizer, ainda tem muito atrasado naquilo que precisaria ser feito, no caso dos vulneráveis também. O que nós precisamos compreender é que, se nós precisamos garantir o isolamento das famílias, nós temos que dar previsibilidade, como eu tenho falado, e a renda para que essas pessoas possam passar, passem pelos próximos 30 dias e, a cada semana, como eu disse, vai se avaliando os impactos do vírus na área de saúde pública. Então, eu entendo a posição do governo, é claro, o governo ainda trabalha, do meu ponto de vista, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, com a questão do impacto fiscal, que eu acho que, neste momento, não é a questão mais importante. Então, é importante que todos nós, em conjunto, nós possamos gerar as condições mínimas para que os brasileiros possam manter a determinação do Ministério da Saúde, da OMS, dos governadores e prefeitos, que é o isolamento. Mas, para isso, a gente precisa resolver essas frentes. Rodrigo Maia lembrou que, na crise financeira mundial de 2008, o governo brasileiro encontrou recursos para salvar bancos e que, portanto, não é possível que hoje não possa garantir recursos para o sustento dos trabalhadores informais. É importante que a gente possa compreender que não são 5 ou 10 bilhões para o Brasil, que vai fazer a diferença. Em alguns momentos, em 2008, o governo garantiu os certificados bancários do sistema financeiro, para que os bancos não quebrassem. E, certamente, essa garantia não foi pequena. Então, não é possível que a gente não possa garantir aos trabalhadores informais, aos que estão no Bolsa Família, como eu disse, em um cenário de guerra. O presidente da Câmara disse que cabe ao presidente Bolsonaro coordenar esse esforço e que a solução tem que ser rápida. É importante que o próprio presidente possa convocar uma reunião com todos os poderes, com as equipes técnicas, com o ministro Mandetta, com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Onyx, para que todos, em conjunto, possam opinar numa reunião reservada, com diálogo aberto, com diálogo franco, para que cada um possa mostrar àqueles que têm o poder de comandar, de executar, que é o poder executivo, para que eles entendam o que cada um de nós tem recebido de informação e de que forma que a gente entende que pode ajudar com as nossas ideias, com as nossas propostas. Então, é importante que os poderes estejam dialogando com os presidentes, com os seus líderes, para que na hora que essa decisão chegue aqui, tem que chegar rápido. Nós não temos 15 dias para isso, nós temos alguns dias. Agora há pouco, o governo Bolsonaro fechou um acordo com o Congresso sobre o valor que vai ser destinado durante três meses a trabalhadores informais prejudicados pela pandemia. Mas outras medidas necessárias de apoio social ainda permanecem em estudos. A Câmara dos Deputados passou o dia discutindo o valor do auxílio emergencial para os trabalhadores autônomos informais e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. O governo propôs 200 reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou em 500. E há pouco, o governo fechou um acordo com o Congresso, elevando o valor para 600 reais. Pela proposta, a renda mensal por pessoa tem de ser de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Não tem direito ao auxílio quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, seguro desemprego ou transferência de renda federal. Com exceção do Bolsa Família. Neste caso, a pessoa poderá suspender o Bolsa Família e receber o auxílio, se este for mais vantajoso. A mãe que for chefe de família terá direito a receber 1.200 reais. Além disso, o projeto também muda as regras para receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, de um salário mínimo, pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O limite da renda familiar para receber o benefício aumenta de um quarto de salário mínimo para meio salário, mas só a partir de 2021. Para este ano, a regra não muda. Renda familiar por pessoa inferior a um quarto de salário mínimo ou 260 reais. O novo texto resolve um impasse em relação ao BPC, que teve intervenção do Tribunal de Contas da União, alertando para a falta de reserva para o gasto extra. O presidente Bolsonaro havia vetado essa mudança por causa do custo, 20 bilhões esse ano, e por não haver fonte definida para esse gasto. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso. O projeto também trata de outra medida anunciada pelo governo, a antecipação pelo INSS do pagamento do benefício para quem está na fila do BPC para pessoa com deficiência e do auxílio doença. No caso do BPC, o projeto prevê pagamento de 600 reais. Auxílio doença, um salário mínimo. Na proposta do governo, essa antecipação seria de 200 reais. Enquanto o Congresso avança na discussão, a proposta do governo para botar em prática as principais medidas emergenciais ainda não saiu do Ministério da Economia. Os técnicos avaliam o alcance dessas medidas e o impacto nas contas públicas. O que é isso?